A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia muito longe, muito longe, num outro outro lugar, não me lembro de me dizer, eu vou te dar um tempo, eu vou te dar um tempo, eu vou te dar um tempo. Um dia muito longe, muito longe, eu vou te dar um tempo. muito mais longe de um lugar que não se tornou com nós e eu digo BRAAA AQUA 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 Eu não me explico! Braa! E você diz, por que? Por que? Por que não é só? Não entendo! Você pode me explicar? Não entendo! Por que você colocou agora? Por que se tratou? 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 Eu não me explico! Eu não me explico! . . . . . A CIDADE NOVA 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é?